Fala aí pessoal, meu nome é o Leandro, esse vídeo não é esse vídeo, dessa vez estou aqui com o 3703 para falar para vocês se ele esquenta ou não os jogos. Então gente, sem enrolação, vamos logo para o vídeo né. Sim gente, ele esquenta. Se for um jogo mais pesadinho, como Free Fire, PUBG ou COD né, principalmente se o jogo estiver com gráfico mais alto, ele esquenta. Esquenta um pouquinho e eu acho até que incomoda um pouco, porque ele fica mais do que morro. E onde ele esquenta? Esquenta mais ou menos nessa parte aqui ó, nessa região aqui, da câmera do leitor digital, nessa região aqui, ele fica bem quentinho. E se você estiver jogando muito tempo com ele, ele começa a incomodar os dedos. Mas não é nada que me impedisse de jogar, mas ele incomoda, nessa região aqui. E é isso gente, é só uma informação mesmo. Então, te ajudei, gostou do vídeo? E se você gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os meus vídeos. Cuidado a todos vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho